Na BR-381, perto da cidade de Naki, um acidente entre um carro de passeio e uma carreta deixou o motorista do veículo menor ferido. O condutor, de 68 anos, estava com as pernas presas pelo painel do carro, com um corte no tornozelo e fratura aberta logo abaixo do joelho e ainda com uma hemorragia considerável. Mesmo assim, o idoso estava consciente, mas um pouco confuso. O corpo de bombeiros esteve no local. Os militares o retiraram das ferragens, sendo contida a hemorragia. Ele foi encaminhado para o hospital Márcio Cunha, em Patinga. O caminhoneiro disse que seguia sentido Anaki, onde foi surpreendido pelo carro no sentido contrário, na contramão, realizando uma ultrapassagem.